E é isso que eu tava te falando lá no começo da história O que que eu tô fazendo aqui? A gente acabou de comprar um ingresso pra assistir o filme E é isso que eu tava te falando, entendeu? Ele não sabia Ah não, Marquinhos, o trailer começou Eu que eu comprei a pipoca, esse idiota Que citano Mas o que é isso? É o outro universo Como é que eles foram parar aí? Você não assistiu o começo do filme, não? Eu vi O que é isso? Estranho É o Homem-Aranha É Uhul Lara, essa é a melhor parte, olha, olha Já vi essa cena na internet, ele vai dar um tiro no outro Cala a boca, para de dar spoiler Isso, eu tô comentando E ele vai morrer Pô, mano, eu vou descer até aí pra te dar um mu Gente, eu esperei anos, eu esperei anos da minha vida pra ver esse filme Eu juro se vocês não pararem de conversar Se vocês não pararem de conversar Mamãe, você vai manter pegando fogo Criança, vocês vão querer comer o quê? Carne ou frango? Frango Carne Olha, eu vou comprar um ingresso do cinema, vocês querem assistir o quê? Homem-Aranha, Homem-Aranha Eu quero... esse Sobre amamentação de recém-nascidos, meu filho Uhum Você não quer assistir Homem-Aranha, mas você gosta tanto de filme de herói, olha só É, bora assistir Não E aí, querem fazer o quê nas férias? Viajar ou ficar em casa? Eu quero viajar Eu quero ficar aqui Nossa, você vai encontrar tudo que eu falo Nada a ver, é a minha opinião Criança, vocês vão querer ir no shopping com a gente ou vão querer ficar na casa da vovó? Ficar na casa da vovó Logo você, minha filha, não quer ir pro shopping? Não, eu quero ficar na casa da vovó Eu quero ir pro shopping Tá, pode ser shopping, então A pipoca ficou pronta, ó Eu quero, me daí Quer a Maria Alice? Uhum Quero minha água, cadê minha água? Não Quer pipoca, pai? Quero não Meu Deus É, vou ter que fazer um dever de casa aqui Vou nem prestar atenção nessa parte Gente, como essa parede é branca Eu nunca tinha reparado Siri, faz alguma coisa Me tira daqui Queria tanto entrar nessa parede Mãe, eu vou no banheiro, tá? Eu vou entrar nessa parede Que isso, menino? Pode ver um filme nessa casa? Que fica assim Rapaz, cena linda Tchau, senhora Manda um beijo pro seu filho que tem a morroida Qual a próxima corrida? É, cemitério, cemitério, não leva nem que me pague Não se bem que me pague, não leva você que eu tô precisando de grana Vou aceitar Cadê a pessoa? Seu móvel tá no banho, não é? Ah, tá ali Aquela pessoa eu não vou levar, não Eu vou embora, não vou levar, não Tem que ser bem, gente, de entrar no carro Que é lei do Uber, vem Vai pro cemitério, né? Misericórdia Tem cachorro? Não Que voz é essa? É, gente que não tem cachorro Dá pra confiar não, hein? Cuidado nessa esquina Por quê? Teve um acidente de carro Hum E foi aí que eu morri Ué, gente? Meu filho já tinha lido a bíblia toda Vocês acreditam? Ai, eu não acredito não Ai, meu Eu tô tão preocupada com o Juninho Porque assim, ele tirou a primeira nota abaixo E ele se cobra tanto Mas eu disse Meu filho, é porque você estava doente nesse dia Ó, e quanto foi que ele tirou? Oito e meio Juninho esses dias me inventou de querer ir num pula-pula Eu digo, meu filho, você já tem seis anos Esquece, né, que você é adulto Pra Angela, preciso falar com a senhora Eu não quero mais meu filho perto do Pedro Henrique Porque eu fiquei sabendo que os pais dele não têm religião A mãe dele é uma maluca Então assim, não quero perto, entendeu? Porque pode influenciar o meu Juninho Olha só, Márcia Quem bagunça a sala é seu filho Não Pai, pai Eu não acredito que eles dessem comigo Me deixar sozinha em casa Chegamos Vocês tinham saído? Tô brincando Óbvio que eu sabia que vocês não estavam em casa Deixa eu lavar, deixa eu lavar Não, você não sabe lavar louça Eu sei sim Deixa eu lavar sem esse copo, por favor Vem lavar seu prato Não vou Eu vou ter que ir aí te buscar Sempre tem que ser, sempre tem que ser Boa noite Ué, vai dormir com a luz ligada? Vou Gente, o que que é isso? Que brilho é esse? Virou vampira agora, foi? Fecha a porta A luz do corredor tá forte Eu quero dormir Que dormir o que, seu psicopata? Abre essa cortina Duas horas da tarde já Eu quero ser médica Professora Cantora Advogada Fazendeira E atriz desse BT Como ganhar dinheiro fácil, rápido e sem sair de casa Será que tem como? E sem estudar Mano, sexta-feira foi muito louca Nossa, sério? A gente comprou um monte de lata de cerveja Ficou escutando rap Pesadão Eu e meus amigos não podem beber porque a gente tem 14 anos Mas a gente bebe E fuma vape Wow Eu peguei 4 menina, véi 4 menina Mas eu já disse que da próxima vez eu vou beber mais Eu vou pegar 20 menina Mano, eu sou menor de idade Já fiz um monte de coisa Imagine se eu fosse maior de idade Eu sou maior de idade Tenho 19 anos E já fez o que? Eu aprendi a fazer ovo ontem Ovo eu não sei fazer não Mãe, eu vou sair A senhora quer alguma coisa? Só quero isso mesmo Isso o que? Que você saia Esse dia tá perfeito Azul com sol Nossa Ninguém merece Vai reclamar até do dia que tá bom? O problema não é o dia não Eu disse que ninguém nessa casa tá merecendo um dia assim Tão bonito Mãe, a senhora pode ser menos sincera? Era tanta sinceridade assim, fica chato Verdade, minha filha Você tem toda razão Eu tenho mesmo? Não era pra ser menos sincera? Ô vó, senta aqui com a gente pra assistir o vídeo do casamento Não quero Já fui obrigada a ver ao vivo Agora eu tenho que ver na televisão? E aqui, tia, são minhas filhas quando nasceram A primeira é bonitinha Agora a segunda não teve muita sorte não, minha filha Esse café tá com gosto de barata Por acaso já comeu barata, Gilberto? Não Vó, a gente pode jogar videogame A senhora pode falar sério e parar de ser tão irônica? Cheguei Usou essa máscara direito no mercado? Usei, mãe, usei Me dá essas compras que eu vou lavar Aqui o gel, ó Coloca muito gel, muito gel Agora você vai tomar seu banho Vai tirar essa roupa Vai tacar fogo nessa roupa Vai passar gel no corpo todo E nem sonho em tocar em sua avó Tô ouvindo? Que a gente tem que fazer tudo isso pra proteger sua avó Uhum Jussara Jussara, Jussara, querida E aí, como é que tá? Ah, viva essa máscara, menina Dá nem pra respirar Quanto é que tá o mamão? Deixa eu ver se tá bom mesmo Tem que cheirar pra ver se tá bom Tá bom, o cheiro tá forte Lucinha, mulher, quanto tempo? Pode abraçar Comigo não tem isso não Que eu sou forte A máscara tá aqui, mas não aguento usar Que calor que eu tô Me dá um gole desse refrigerante Mas não tem problema que a gente não se conhece Ai, que frescura Ah Bom dia, moço Bom dia Bom dia Moço, você tem água? Psss, tá quieta Água eu não tenho, não Ah, é porque falaram pra gente que Uber dá água Eu não tenho água, mas eu tenho essas balinhas aí no fundo Se vocês quiserem Ah, eu quero Não pega não, vai que tem veneno Veneno? Tem não Ah Moço, você pode passar na minha casa antes de a gente chegar no shopping? Na sua casa? Mas você não colocou isso na corrida É porque eu preciso pegar meu dinheiro lá em casa Onde é a sua casa? Ah, é pertinho, ali por trás O lado contrário do shopping É? É, aí não tem como não Você também se ferrou porque agora a gente não tem dinheiro E como é que vocês vão me pagar? Bom dia Você sabe onde é que tá Clara? Acho que ela não veio hoje, não Como assim? Ela não veio? Ela não me disse nada? Não sei Ah, mas não vai ficar assim, não Vai ficar assim, não Eu vou matar ela Eu vou matar Alô? Você não vem, não? Ah, é porque eu acordei com dor de cabeça E por que você não me avisou que não vinha? Foi de última hora Eu acordei, me senti mal e voltei a dormir Você não tem o direito de fazer isso comigo, ouviu? Se você falta, você tem que me avisar antes de faltar Eu me esqueci, desculpa Não, eu não desculpo não Sabe por quê? Porque você me magoou, você me decepcionou Eu nunca farei isso com você Nunca Mas... Se você falta, eu falto junto Com quem que eu vou ficar hoje no intervalo? Eu não sei Tchau, falsa E aí, Matheuzinho Beleza Tá escutando o quê? Rap Você não vai gostar Tem muito xingamento Entendi Você pediu o quê pro Papai Noel? Que Papai Noel, filha? Tá me tirando, é? Não acredito nessas noias, não Ano passado eu lembro que você acreditava Ano passado eu era criança Você não tem nove anos? Daqui a seis meses eu faço dez anos já Aí já pode fugir de casa Arrumar um emprego Se bancar sozinho, né? Posso mesmo Toma vergonha na cara, sua criança Com nove anos eu tava aí roubando comida da ceia Antes de meia-noite Vai se divertir Vai te fu- Matheuzinho, meu filho tá ansioso pra saber Se Papai Noel vai te dar o que você pediu? Tô Bebezão Vem, pá Pá Dois mais dois, quatro Ganhei, eu começo É, Lucas É, Clara Felipe Fernando Catarina Pedro Henrique Lara Débora Ana Juiz Gabriel Fábio Faltam só mais duas pessoas, pode escolher Que vergonha Até a Ana Juiz Que nem tá aqui e foi escolhida E eu não Eu não posso ser a última de jeito nenhum Ahn Meu Deus, eu preciso ser escolhida Se eu não for escolhida Vão descobrir que eu não tenho amigo Minha vida social nessa escola acabou É... Pode ser você? Obrigada, Celso Obrigada, Universo Só amor Gente, o que que é isso? Eu não acredito que eu fui a última Eu fui a última Bem que eu tava estranhando Pois é, e teve mais Porque ontem Bom dia Bom dia, minhas irmãs Bom dia Bom dia Oi, mãe Como é que a senhora tá? Tá tudo ótimo Minha filha, tudo lindo Bom dia Chega depois do almoço E diz que tá de dia E bem capaz de querer que bosse almoço pra ela Porque ela acha que é nossa mãe é empregada Eu tava na praia Correndo até agora Um solzão Um dia lindo Você precisa ver Sabia Enquanto ela tá aí se divertindo A gente tá aqui lascada Tendo que fazer almoço Mãe, depois você desce comigo Que eu quero te mostrar Meu carro novo Tá do jeitinho que eu queria Só se gapa pra nossa mãe Nossa mãe morrendo de dor nas costas E ela se gapando Absurdo Ah, esqueci de falar pra senhora Que eu vou ter que tomar remédio Pra colesterol mesmo Ô, minha filha Só traz problema pra nossa mãe Em vez de chegar aqui E falar de coisa boa não Tem que trazer miséria Sem noção E vocês como é que estão? Tudo ótimo Quer que eu bote um macarrãozinho Pra você comer? Vou colocar Tchau 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 Tchau